Salve, salve tropinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o FF Samuco e estou trazendo mais um conteúdo aí de Free Fire e atualização pra vocês. No vídeo de hoje, minha tropinha, eu vou estar trazendo os novos códigos das views da atualização aí pra vocês. E fica até o final desse vídeo, minha tropa, aqui eu vou estar trazendo 16 views maneiras pra vocês com os códigos da nova atualização aí. E é claro, a última view é a mais farpadora de todas aí, é a mais incrível pra você estar usando. Já deixa o like, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, compartilhe com seus amigos aí os novos códigos da atualização, minha tropinha. E não se esquece de seguir lá no Instagram, ffsamuca.oficial aí, minha tropa. E também segue lá no TikTok, canal FF Samuca. E agora aqui no canal, minha tropa, temos um novo botão aqui embaixo, seja membro aí pra você que vem me acompanhar todo dia à noite nas minhas lives. E quer me assistir todo dia à noite, é só clicar no botão aí, seja membro, e vir participar e ser mais um membro aí do canal. Sem mais enrolação, minha tropa, então bora pro vídeo. E agora aqui no canal, minha tropa, então bora pro vídeo. E agora aqui no canal, minha tropa, então bora pro vídeo. E agora aqui no canal, minha tropa, então bora pro vídeo.